O pequeno Cauã tem apenas 6 anos e mostra que sabe muito bem matar uma bola, melhor que muito profissional por aí. Ele já faz lances de habilidade, mesmo usando uma bola oficial quase do tamanho do menino. Pequeno na estatura, mas grande no talento e na força com que bate na gorduchinha. Há pouco mais de um ano, o pai foi alertado por amigos de que ele era diferenciado. Sempre eu vou jogar em algum lugar e alguém fala, pô segura e joga, segura e joga e tal. Aí meu irmão que me incentivou a levar ele para a escolinha, daí chegou lá na escolinha, ele se destacou lá. Tanto que foi para um nível mais avançado lá, foi aí que eu descobri, mas no momento eu achava que era normal. Há um mês criou este Instagram para o menino. E aí minha trocada, essa é para você, se joga. De lá para cá é seguido por craques da seleção, como Falcão do Futsal, o Richarlison Pombo, pelo Emerson Shake e até pelo Ratinho, nosso querido Carlos Massa. E foi chamado de craque pelo Aloysio Chulapa. Neste vídeo gravado pelo pai, ele mata a bola de chaleira. Neste outro, acerta o alvo em cheio. Com o estilo, se prepara novamente e acerta. O pai garante, pelo esforço, dedicação e habilidade, ele tem tudo para ir longe. E o paizão vai sempre estar junto. Com certeza ele pode sonhar, sim, até porque ele tem de tudo para ser, principalmente o incentivo do pai. Desde quando eu me conheço por gente, conheci muitos que tinham a mesma habilidade dele, mas só que não teve o incentivo do pai, que eu acho que é o principal. Olha, para quem não sabe, eu sou quase um tafarel, mas não sou não. Mas mesmo assim, vou fazer aqui uma proposta de disputa para o nosso calanzinho. Vou rolar e você chuta e eu pego, fechou? Vamos lá. Está rolada. Vamos ver. Me deslocou, rapaz. E será do que o calanzinho mais gosta no futebol? Jogar bola e dibrar os outros. E olha que ele demonstra uma humildade parecida com a do Romário, quando questionado de qual jogador de futebol que ele mais gosta. O Neymar. Por quê? Porque ele é bom de bola também. Quem que é melhor, você ou ele? Eu.